Música Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias Uma cena inusitada ocorrida ontem, dia 8, às 14 horas As imagens ganharam as redes sociais hoje O registro é de uma câmera de segurança Um assaltante que toma o veículo da vítima Arrasta a mesma por mais ou menos 100 metros Na rua onde praticou o assalto Quando percebe que a senhora está presa O bandido para o carro para desprender a mulher Nesse momento a população se aproxima do veículo E o assaltante mais uma vez arranca Pelas imagens a senhora não sofreu lesões físicas mais graves Apenas as psicológicas que ficam Música Quem tiver informações sobre esse veículo Deve informar a polícia pelo 190 Esses e outros casos policiais você pode ler Na nossa editoria de polícia Eu sou Nailson Castro Do Portal Norte de Notícias Música 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 Música